Meu querido Dacílio Souza Boa noite Oi Dacílio Hoje eu vou falar um pouco sobre Mobilidade elétrica Eu acho que você viu uma matéria que saiu Mês passado que a Honda Motos anunciou que vai Lançar 10 modelos De motos elétricos Até 2025 Não sei se você viu Agora Honda Mundial Honda Japão, ninguém sabe quando é que foi para o Brasil Mas já é uma notícia Me surpreendente Eu não esperava que eu ia lançar todas as motos elétricas Agora E também Junto com isso Também mês passado Voou o primeiro Avião Elétrico, produzido elétrico Então o protótipo é Aviation Alice o nome dele Você pode dar uma olhada também depois E também Até na aviação Vai ficar esse O futuro é Mobilidade elétrica No caso aviões elétricos E também Hidrogênio que estão Vem todos Então pelo visto Petróleo vai acabar mesmo Agora a Honda Eu acho que ela Lançou e saiu Meio sem vontade Eu ainda acho que ela está querendo ficar na combustão Tanto que até Ela tinha saído da Da Fórmula 1 E Agora Muito por essa questão ambiental E agora ela vai voltar Para a Red Bull novamente Então ela está Meio lá Meio cá Ela sabe o que quer da vida O que você acha aí Desses dois assuntos Abraço Um beijo Um beijo da Cílio Vamos lá Eu acho que a Honda Ela tem duas linhas De trabalho Eu Eu faço parte De um grupo de estudos Que eu mando meu beijo Ao meu mestre Splinter Que é o Tutor Nosso tutor Desse grupo de estudos Beijo mestre Splinter Obrigado por todo o conhecimento Que você Compartilha com a gente E nesse grupo de estudos Que eu faço parte Ele Ele nos mostrou exatamente Uma das coisas Que ele mostrou De vários Conteúdos Ele Nos mostrou O plano De negócios Da Honda Até 2050 Eu acho Se não me engano 2045 2050 Ou antes Eu posso estar enganado Eu realmente Eu tenho uma memória Muito ruim Mas É um plano De longo prazo Eu posso estar enganado Até 2050 É o limite Tipo assim Todos os veículos Fabricados Pela Honda Não só veículos Mas implemento Tudo Tudo que vocês imaginarem Fabricado pela Honda Será Eletrificado Eu acho que é 2050 mesmo Tudo 100% Tá Então a gente está falando De um plano De negócio Que já foi lançado Se não me engano Foi no ano passado Ou 2020 É público isso Isso não é exclusivo É público Só que tem que saber Procurar E a Honda Ela mostra Inclusive Um infográfico Que ela mostra lá Moto Carro Avião É Vários produtos Que eles fabricam Coisa até que você nem imagina Que eles fabricam Mas eles fabricam Eu por exemplo Eu não sabia Que eles tinham Um plano de avião Então tinha lá Eu já sabia Muito antes de De mostrar isso Na revista Já estava lá Nesse plano E eu vi isso Há meses atrás Meses Acho que tem uns seis meses Que eu vi isso Ou talvez Menos de seis Mas eu já tinha feito Essa Mentoria Com o mestre E ele já tinha Mostrado isso pra gente De um avião E eu não imaginava Que eles já fossem Anunciar isso agora Mas sim A Honda Já tem um plano De longo prazo Pra eletrificar Todos os seus produtos Isso é um planejamento Muito sério Então a questão Da eletrificação Ela já está Decidida Não é uma questão De será que vai ou não vai Não vai Agora Como será A forma de alimentar Essa Usina De energia Vai ser como Bateria de lítio Que eu acho que não será Vai ser Combustível Mais sustentável Como etanol Por exemplo Vai ser hidrogênio Ou etanol Que vai Converter lá em hidrogênio Que vai movimentar Vai gerar lá Aquela usina E vai virar um motor elétrico Vai girar um motor elétrico Que pode ser também Isso a gente vai ver No decorrer dos anos Pode ser que eles Criam uma bateria Desse tamanhinho Que Sei lá Que acumule Sei quantos horas Mil horas de energia Pode ser Mas O veículo elétrico Seja avião Carro Caminhão É uma realidade Então a Honda Ela já está Se preparando para isso Dito isso Esse é o ponto Para países Desenvolvidos E países Que tem Leis de emissões De gases Poluentes Muito Severos Então a Honda Já está se preparando Para lançar Produtos Para esses países No caso do Brasil Nós Seguimos Leis de emissões De gases Poluentes De países Desenvolvidos Mas nós não somos Um país desenvolvido Então a gente Vai entrar Numa Numa situação Muito louca Mas ainda não Entramos Vamos entrar E aí qual vai ser O grande dilema Do Brasil Bom Se a gente Segue Leis de emissões De gases Poluentes Extremamente severas De países europeus Que são desenvolvidos E a gente não é desenvolvido Porque a gente não tem dinheiro A população da gente Nosso PIB É muito baixo Como é que a gente vai ficar nessa? Dependendo dessas leis Que a gente vai acompanhar E a gente já segue A gente vai ter que realmente Consumir esse tipo de produto Aqui no Brasil Mesmo sem ter dinheiro Então algo vai ter que acontecer Para a gente ter que consumir O que a gente tem A favor Nós já Temos A cana de açúcar Já temos aqui O etanol Que pode sim Nos salvar Nós somos um dos maiores produtores De etanol Do mundo A Índia também Só que a Índia Ela ainda não tem uma tecnologia Tão avançada quanto a nossa De motores flex Agora que a Índia Olha só como o Brasil Está perdendo Oportunidade O Brasil tem Grandes mentes Trabalhando Nesse momento Em motores As montadoras Estão trabalhando Em motores Movidos a etanol Que vão converter lá Vai virar hidrogênio Não sei o que Vai virar lá E vai mover o motor elétrico Tá? Já tem isso Grandes montadoras Já estão trabalhando Com grandes mentes Aqui no Brasil Já existe galera Só que não está sendo Exposto isso A Índia Também está trabalhando Com isso Então o Brasil Ele podia estar Dando de pau A gente já podia estar Na frente Mas o que está acontecendo A gente está Brigando por outras coisas A gente está Perdendo industrialização Nesse país A gente está Dando foco No agro Que é bom Mas não pode Só ser isso A gente tem que estar Com o agro alto E a industrialização Também E a gente não pode Perder mentes Brilhantes Para outros países A gente não pode Ter fuga De cientistas Daqui A gente tem que Reter esses caras Aqui no Brasil A gente tem que ter Educação A gente tem que Investir nessa galera E nos jovens Que vão estar Pesquisando junto A gente está Perdendo essa oportunidade E a Índia Vai tomar O nosso lugar Porque a Índia Ela tem isso E barato Ela tem tudo isso E mão de obra Muito mais barata Do que a nossa Então o que Que a Honda Voltando para a Honda A Honda Ela vai De alguma forma Tentar empurrar Até a última gotinha De gasolina Para queimar A combustão Aqui no Brasil Mas onde ela puder Ela vai botar Por que? Porque fazemos parte De países Que não tem desenvolvimento Então ela vai ter Um mercado ainda Muito promissor Aqui no Brasil Porque a gente Não tem dinheiro Para converter Essas motos ainda Em motos elétricas Ou pode ser Que haja Uma grande revolução E que a CG Seja uma moto Movida etanol E que tem um motor Lá que vai Ter uma mini usina Lá que Um motor hidrogênio E vai converter Vai girar um motor elétrico Pronto Pode ser isso E a gente tenha Uma virada No planeta E a gente seja Um grande produtor De motos elétricas E que a Honda Brasil Desenvolva Um motor Tudo pode acontecer Mas o que eu enxergo Hoje É que a Honda Global Tem um plano Pouco Visionário Para o Brasil Em relação A motos elétricas Veículos elétricos Ela não liga Muito para o Brasil Agora Tanto que No que eu vi Lá do infográfico É que o Brasil Está lá na ponta O Brasil Está junto Com alguns Países africanos Em relação A importância Isso Nesse infográfico Que eu vi Eles segmentavam Os mercados Por cores E importância O nosso país Ele está por último E eu não estou Tendo síndrome De cachorro Viralata É uma questão De um fato É uma realidade Quem quiser pesquisar Plano de negócio Da Honda Até 2050 Vai lá Pesquisa Que você vai ver Esse infográfico E eles segmentam Por países Lá E o nosso país Está junto Com alguns países Africanos Lá E está lá Última prioridade Nem prioridade Está lá em última Primeiro Claro É Europa Japão E eu acho Que a América do Norte Enfim Nosso país Está em pouca importância Então acho que eles vão Empurrar a combustão Até onde der Mas Nós podemos sim Dar algum salto E a Honda Mudar Esse plano E a gente tem A faca e o queijo Porque nós Somos um dos maiores Produtores de etanol No mundo Etanol hoje Não é um produto Tão bem visto Né Mas no futuro Pode ser E está muito perto De ser Porque a gente pode As marcas Elas podem não precisar Ter uma conversão Tão absurda ainda De um motor elétrico Pode ter lá Uma conversão Para motores Que ainda aceitam etanol E a gente ter Uma sobrevida Principalmente no mercado Em relação A combustão Com motores mais eficientes Menos poluentes Enfim Mas a Honda Ela não liga ainda Para o nosso país Então eu vejo ainda Muita moto A combustão Sendo vendida Até 2035 Depois de 2035 Talvez a gente veja Algumas coisas diferentes Mas tudo depende De como o país Vai investir Em tecnologia Ciência Educação Retenção Dessas mentes Né E na industrialização Mantendo também O agro Mas simplesmente Focar só no agro E deixar a industrialização A gente perde Para a Índia A gente vai perder Para a Índia E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado